Semifinal da Copa da Itália e oitavas de final da Champions League neste episódio. Na Champions jogaremos a primeira partida contra o Lyon das oitavas de final e na Copa da Itália também teremos a primeira partida da semifinal, Lazio contra Milan. As partidas do campeonato eu vou mostrar apenas os resultados, temos aqui jogo contra o Napoli, Atalanta, Fiorentina, depois Cagliari e Udinese. As partidas que eu vou jogar completo neste episódio é contra a Lazio e depois contra o Lyon para fechar o mês de Fevereiro. Então não vamos demorar muito pessoal, vamos fazer as duas partidas iniciais deste episódio para chegarmos logo na Copa. Vamos aos lances dessa partida dificílima, 10 minutos de jogo, tabela com o Insigne. A Napoli quase abre o placar, Donnarumma defendeu, espalmou aos 22. Mais uma vez Napoli para cima, linha de fundo, toque para trás, Fabiano no chute de esquerda, uma porrada, o Thiago Silva na frente tampou avisando o Donnarumma. 1 a 0 para a Napoli, 29 minutos mais, uma chance deles. Cara, que jogo complicado, Napoli é muito boa, olha que chute bonito e olha que defesaça também, né? Sensacional. 45 minutos, finalzinho da primeira etapa, Shevchenko com a bola, passa para o Kaká, ele domina girando, um chute colocado espetacular, bem no estilo do Kaká, meus amigos. 1 a 1, golaço. 53 minutos, estamos na segunda etapa, a bola sobra com Cavani, chuta de direita, uma bicuda para fora. Ao 61, Tonali encontra o Shevchenko, ele domina, chuta de direita também, uma arrasante, defendida pelo goleiro. Acordamos na partida pelo menos. Aí o 78, um contra-ataque, Kaká passa para o Sheva, cara a cara com o goleiro. Aí o camisa 7, artilheiro, não desperdiça, a bola entra e o Milan vira a partida. Kaká na assistência e no gol, Sheva para virar o jogo, 3 pontos em cima do terceiro colocado. E vamos lá, conseguimos terminar a janela de janeiro, nenhum jogador saiu, partida contra a Atalanta. Empatamos com a Atalanta, com time misto, 2 a 2, 11 finalizações nossas, 6 certas. A Atalanta saiu na frente, se eu não me engano. Não, nós saímos na frente com um gol aos 9, eles viraram a partida ainda na primeira etapa. Empatei aos 76 e errei um pênalti aos 90 minutos, galera, com o André Silva. Era o gol da vitória, chutei para fora. Perdi aqui 2 pontos, hein? Deixei no caminho, que jogo difícil. Muito bem, vamos lá. O time é titular para essa partida de Copa. Tá todo mundo 100% time titular. Só não tem o Verratti no meio campo, que ainda está machucado. Bora! Vamos lá, Mariga vai dar o toque inicial. Começou, estamos na casa da Lazio. A estratégia é usar o time titular aqui, descansar para a próxima rodada do campeonato. E ter o time titular de novo para a Champions League. Daqui é duas partidas. Uma partida, né? Essa e o campeonato. O cruzamento feito. Romagnoli afasta, sobe ainda com a Lazio. Chutei para fora. O Kaká mandou para o Cavani. Saiu da marcação. Falta em cima dele. Vamos mandar o Kaká para essa cobrança, cara. Lá no ângulo, Kaká. Não, no ângulo eu falei. Isso. Partiu o Kaká para a cobrança. Pé na bola. Goleirão salvo. Caramba. Uma expliqueta lá. Voltando para a partida depois do contusão. Escapou da marcação, cara. Linha de fundo. Cruzamento. Nas mãos do Donnarumma. Vamos marcar, vamos marcar. Levantamento de novo. Olha aí o toque de cabeça. Mais uma vez, Donnarumma. Lazio de novo. Lazari. Agora brecou. Toque no meio. Rice. Boa abertura de novo. Correia. Mais um cruzamento. Donnarumma. Está trabalhando aqui, hein? O material é nosso. Kaká e Shevichem com costa. Mas tem o Witzel lá, ó. Passei para ele. Kaká. Deixei para o Cavani. Muito bom. Camisa 9, linha de fundo. Levantamento lá para o Kaká. De primeira, Kaká. Paquetá está junto. As plequetas saíram da marcação. Nenhum dos dois foi pegar. Levantamento lá para o outro lado. Dominou Correia. Que passe. Olha aí o toque para trás. Aí lá vem ele. Defesaça. Para mim era gol. Do jeito que o cara dominou ali. Aquela bola nada a ver de chutada no outro lado. Ele livre para chutar. Donnarumma defendeu. Descanteio para Lásio. Cobrado. Shevichem com... Era para afastar, né? Devolveu para Lásio. Ainda com eles. Olha o levantamento para o segundo pau. Donnarumma. Impedimento marcado. Que pressão. Nossa vez de pressionar a saída. Isso. Isso. Vai o Sheva lá. O Sheva lá. Deu para correr. Cavani. Para o Kaká. Vai, Cavani. Faz um espaço aqui. Recebeu a bola. Cavani. No chute cruzado. Muito forte. Esperou o Aspelicueta chegar. Conseguiu escapar da marcação. Conseguiu o cruzamento. Soco do Donnarumma. Kaká não conseguiu pegar. Sobra com eles ainda. Mais um toque. Desviou. Escanteio. Vai lá do Donnarumma. Não caçou nada. O chute no rebote para fora. Intervalo. Zero Lásio. Zero Milan. Sorte, né? Porque foi só Lásio no primeiro tempo. Caramba. Eu não vou mexer. Vou assim mesmo para o segundo tempo. Vamos lá. Saída com o Sheva. Ele e o Kaká. Estão bem marcados aqui. Marega. Olha o passe no meio. Mais um toque. Jonathan Tassi joga. Boa defesa. Correia de novo. Abriu. Marcação em cima dele. Passe na frente. Romagnoli se jogou. Mais uma abertura. Está vindo o gol da Lásio. Cinco minutos para o fim da partida. Vadiu a área. Jonathan Tassi atrapalhou. Vai sobrar com o Marega. Donnarumma. Espetacular. Meu caramba que eu não consigo sair dessa defesa. Quatro minutos. Escanteio cobrado. Toque de cabeça. Atira daí. Kezie. Chuta para longe. A pita. Juizão. Acabou. Segurei. Um empate aqui. Vai ser decidido na nossa casa. Que complicadíssimo esse combate com a Lásio. Meu Deus, cara. Lá no ataque eu não fiz nada. Mesmo número de finalizações certas ainda. Donnarumma. Com certeza. Melhor jogador em campo. Pelo menos a gente vai decidir no nosso campo. Não foi de tão ruim assim. Vamos completar a 24ª rodada do campeonato. Contra a Fiorentina. Depois. Champions League. Placar final. Milan 2. Fiorentina 0. Primeiro tempo dominado por eles. E o segundo dominado pelo Milan. Melhor jogador em campo. Foi o meio campista. Bona Aventura. Com certeza. Recebeu a Bracelera de Capitão. Time completamente reserva. Ele que fez o nosso primeiro gol. Plisari fez boas defesas aí. A primeira aos 7. Pedalou. 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 Tocou para o lado. Chute firme. Plisari defendeu. E logo aos 9 também. Pressão total da Fiorentina no início da primeira etapa, cara. Olha esse domínio. Girou bem em cima do Thiago Silva. Plisari salvou. Thiago Silva saiu machucado desta partida. Ele estava com a Bracelera de Capitão antes. Depois ficou com Bona Aventura. Thiago Silva com o dedo do pé quebrado. Dois meses de fora. Se voltar para o time vai ser lá no final talvez. Nas últimas rodadas do campeonato. Fora ele machucado e o Verratti. O time está 100% para disputar as oitavas da Champions. Somos os visitantes na casa do Lyon. Você conseguiu uma vitória convincente no último jogo. Acha que isso afeta o moral do Olympique de Lyon? Não. Números não importam. Considerando que o Lyon é similar ao Milan em termos de força. Você encara a partida... Como você planeja encarar a partida nessa fase? Nós temos que ir com cuidado. Sorte não. Temos os melhores times sim. Mas temos que ir com cuidado. É a primeira partida, né? É a partida de ida. Camisa preta. Lyon com a camisa completamente branca. Time quase inteiro para a partida. Cacá e Sheva lá na frente com o Cavani. Vamos lá. Vai sair com a bola. O Revit. Jogou com a gente, né? Começou as oitavas. Toque para trás. Mais um drible. Esse é o Emerson. Bom toque para o Thomas. Entrando na área. Romagnoli na marcação. Embaixo das pernas do Romagnoli. Toque para o meio. Olha aí o toque para trás. Donnarumma. Que goleiro é esse? Vamos lá. Falta em cima dele. Mas sobrou ainda com o Lyon. O juiz mandou seguir. Levantamento. Romagnoli. Completa o Romagnoli. Isso. Paquetá. Agora contra-ataque. Sheva está por ali. Vai, Sheva. Joga na frente. É você contra o goleiro. Cara a cara, Shevchenko. Coloquei na frente demais. Sobra com o Cavani. Conseguiu o gol. Gol fora de casa. Dei mais sorte. Que juízo. Meu amigo. Eu joguei muito na frente essa bola. O goleirão saiu. Rebote foi nos pés do Cavani. É o que eu preciso dele. Só empurrar para o gol. 1 a 0. Dimensão no meio. Nossa marcação em cima. Bom toque. Thomas invadindo a área. Toque no meio. Olha o Rebic. Passou para o Pellegrini. Resposta imediata do Lyon. 1 a 1. 4 toques. Dominou 5. E o chute lá no fundo do gol. Isso, Vizio. Que bom, cara. Você é alto. Por isso que eu contratei você de volante. Cavani domina. Passe para o Kaká. Está de cara para o gol, Kaká. Tentei o chute. Arrasante. Golaço. Golaço. Kaká. De frente para o gol, Kaká. Para silenciar a torcida do Lyon mais uma vez. Que pancada. Toque do Cavani. Ninguém marcando. Chutar mesmo de longe. Olha só a bola subindo. E está lá. Morre no fundo do gol. Kaká deu uma olhadinha para o goleiro ainda. Arrasante a bola. Sobe. Passa pelo goleiro. E está no fundo. Que a posse é nossa. O Lyon agora deu aquela estremecida. Cavani. Domina. Escapa da marcação. Passei para o Kaká. Invadiu o área. Kaká livre. Goleiro defendeu. Cadê a bola? Olha só essa jogadaça. Eldipei. Domina. Está na lateral. Escapa da marcação. Toque na frente. Conseguiu o cruzamento. Toque de cabeça. Donnarumma. Intervalo. Lyon 1. Milan 2. Jogão de bola aqui na França. Um gol do Cavani. Um gol do Kaká. Estamos na frente. Um golaço do Kaká. Não sei se eu troco alguém. Talvez o Cavani mais na segunda etapa. Não agora. Coloca o André Silva. Vamos assim mesmo. Agora a saída é nossa. Estamos com dois gols. Aqui. Fora de casa. E lá vem ele para cima. Witzel atrapalha. Oh. Uma sensação aí. Opa. Errei o bote. Memphis. Toque na frente. E agora. Jonathan Tata. Antes que ele. As peliquetas vamos atirar. Sobra a nossa. Chutão daí. Thomas. Abertura. Opa. Entrando na área. O chute. Donnarumma. Estou me concentrando na marcação. Toque na frente. Não estava impedido. Jonathan Tata em cima. Tem dois em cima dele. Toque para trás. Levantamento feito. Toque de cabeça. Para fora. Vamos aproveitar e trocar. Saindo o Cavani. Entrando o André Silva. E entrando o Tchalianoglu. No lugar do Shevchenko. O Cacá vai ser o segundo atacante. Rudiger. Tocou na frente. 84 minutos. Esse é o Emerson. Precou. Melhor para as peliquetas. Não. Melhor para o Emerson. As peliquetas. De novo. Agora sim. No contra-ataque. Tchalianoglu pelo meio. O Cacá está impedido. André Silva. Tem foro com o André Silva. Passou para o Cacá. Tenta sair da marcação. O Cacá. Isto. É só chegar alguém na área. Vamos tentar o toque para o meio. Quem aqui chega? Tchalianoglu. Três a um. Isso. Corremora com a Mijodei. Acabou de entrar e já faz o seu. Jogadaça. Cacá. Assistência. E gol para ele. André Silva. Pulou na hora. Isso. Muito importante esse terceiro gol. Temos um escanteio. Vai acabar a partida já. Bola voa para a área. Sobra com o Quezie. Cacá de cabeça. Para fora. Acabou. Lyon. Um. Milan. Três. Fora de casa. Cacá destruiu aqui. Um gol e uma assistência para ele. É isso aí. Vamos levar o resultado positivo para a nossa casa. É isso aí. Temos mais duas partidas nesse episódio aqui. Duas partidas do campeonato. É Cagliari. E contra a Udinese. Aí eu encerro o episódio aqui. Fechando o mês de fevereiro. Então vamos logo ver os resultados dessas duas partidas. Depois eu mostro os resultados da Champions para vocês. E a tabela atualizada do campeonato. E o empate. Um a um. Olha aí. Dez finalizações. Nove certas. Duas do Cagliari. Uma certa. Que foi o gol de empate. Já era o campeonato dessa forma. Assim não. Assim não. O goleirão defendeu tudo. Caramba. Um paredão. Esse gol foi do Quezie. Está aí. Rafael Leão passou no meio. O Quezie deu um totózinho por cima. Para fazer um a zero com dez minutos. Parecia que o jogo ia ser fácil. Eu entrei tranquilo nessa defesa. Ninguém marcando. O gol foi até meio que. Um pouco humilhante. Um totózinho por cima. Aí depois o Cagliari empatou. Se fechou geral. E eu perdi dois pontos aqui. Vamos lá. Próxima partida. E de virada. Nós vencemos o Odinese por dois a um. Gol de empate. E o gol da virada. Foram do Kaká. Uma assistência do André Silva. E uma do Witzel. Dois gols para o nosso capitão. Melhor jogador em campo. Pouco a nota 9.2. Deixa eu mostrar o primeiro gol da Udineze. Foi aqui aos 23 minutos. Eles que abriram o placar. Foi um toque no meio. Eu vi. Eu vi a jogada sendo desenhada. Não soube puxar a marcação. E levei o gol. O que abriu o placar. Olha só o meio livre. Caramba. Aos 31. Um toque do Witzel. Na medida para o Kaká. Não estava impedido. Aí o Kaká. Um toque colocado na seira do goleiro. Empatou. E no começo da segunda etapa. Aos 49. Depois de boa tabelinha com o André Silva. Kaká recebeu na frente. Saiu da marcação. Chutou rasteirinho no canto. Para fazer o nosso segundo gol. Três pontos conquistados. É isso aí. Vamos ver como é que estão as tabelas então. Do campeonato. Cavani agora machucado. Oito semanas de fora de novo. Mais uma vez perdemos o nosso atacante. Muito bem. Estamos em quarto. 58 pontos. Temos um jogo a mais do que a Roma. E do que a Napoli também. Eles vão poder escapar ainda mais. Já são quatro de diferença. Pode aumentar ainda mais a diferença. A Roma pode encostar. Mas não pode passar a gente. Na Champions League. PSG 2. Valência 0. Liverpool 4. Benfica 1. Atlético de Madrid 2. Juventus 1. Nós vencemos o Leão por 3 a 1. Real Madrid 3. Inter 0. Caramba. Tottenham ganhou do Borussia 2 a 1. Barcelona 3. United 1. Cid 3. Lazio 0. Os resultados das oitavas de final. Que nós jogaremos aí. A partida de volta. No próximo episódio. Assim como. A partida de volta da semifinal. Da Copa da Itália. Vale vaga na final meus amigos. Para mais uma final aqui. Da Copa. Muito obrigado por ter assistido. Daqui a pouco sai mais um episódio. Valeu.